Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil de fazer, tá? Pra ele eu utilizo a linha Anne Tex 295 e trabalho com a agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75 e tô fazendo com um paninho de amostra, tá? Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita. Deixa teu like aí pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula? Bom, pessoal, vou começar aqui com o caseado normal, tá? Eu deixo a pontinha do meu fio ali, aí eu vou laçar o fio na agulha, vou trazer até a altura da bainha, laço novamente, passo por dentro aqui do meu fio, vou fazer duas correntinhas pra chegar aqui no canto e aqui eu vou fazer um furinho no tecido e um ponto baixo pra fixar, tá? Aí, faço duas correntinhas novamente, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas de novo, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de seis mais um, isso quer dizer que eu vou começar contando um caseado e depois eu vou contar sempre de seis em seis, tá? Tem que fechar depois no finalzinho com seis também. Então, eu vou fazer o caseado em volta do paninho, concluindo, venho mostrar nossa primeira carreira. Pessoal, essa primeira carreira eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas pra dar um distanciamento pra fazer, iniciar aqui com um intervalo, tá? Laço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Assim. Aí, faço dois pontos altos aqui dentro, tá? Um, dois, aí faço um ponto alto sobre esse ponto baixo alongado. Ficou assim. Aí, eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo esses dois pontos aqui, ó. E sobre esse ponto baixo alongado, venho e faço um intervalo. Agora, esse próximo caseado eu vou fazer com pontos altos, então, vou fazer dois pontos altos dentro do caseado. Um pra cada correntinha. E também vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo alongado, que delimita aqui o tamanho do meu caseado, tá? E daí, eu vou fazendo assim até o final. Vai ser intervalo e bloquinhos de quatro pontos altos. E como eu iniciei com um intervalo, eu vou concluir a carreira com um intervalo também, tá? Só seguir fazendo dessa mesma maneira. Concluindo essa carreira, eu vou virar o meu paninho assim, nesse sentido. Aí, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas e vou laçar a linha na agulha e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto, tá? Aqui, pra ficar tipo um Vzinho aqui, tá? Aí, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou pular aqui, ó, pro próximo intervalo e vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. Fiz isso, agora eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo pro próximo intervalo aqui e faço dois pontos baixos. Aí, vai ficar essa alcinha levantada assim, como tem que ser, tá? Faço dois pontos baixos aqui. Aí, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo pro próximo intervalo e inicio de novo com um Vzinho, como a gente fez aqui, tá? Então, eu faço o meu V aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Assim. Aí, eu faço exatamente o que eu já fiz aqui. Vou fazer as quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pulo pro próximo intervalo. Faço dois pontos baixos. Um, dois. Faço as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo pro próximo intervalo aqui, ó. E faço dois pontos baixos. Um, dois. Aí, faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Laço a linha na agulha. Venho aqui, ó, nessa terceira correntinha. Faço um ponto alto. E notem que na finaleira do meu barrado, da minha carreira, eu vou concluir assim como eu iniciei. Com o Vzinho, tá? Por isso que eu disse que ele é múltiplo de seis mais um. Se tu fizer a contagem corretamente, vai terminar em Vzinho, assim como começou. Aí, faço as duas correntinhas, laço a linha na agulha e faço mais um ponto alto dentro do mesmo, da mesma correntinha aqui. E tá pronta essa nossa carreira, tá? Vai ficar assim, daí. Tá, agora a gente vira o nosso trabalho aqui. Aí, dentro desse V, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo direto. Vou subir aqui com três correntinhas. Então, vou fazer mais um ponto baixo. Dentro do mesmo intervalo aqui do meu V. Vou fazer duas correntinhas. Então, vou dar duas laçadas na agulha e vou vir aqui, ó, dentro desse nosso intervalo que a gente fez maior. E vou trabalhar com um ponto alto duplo. Faço um ponto alto duplo. Dou duas laçadas na agulha, vou fazer mais dois pontos altos duplos aqui dentro, tá? Aqui. Um, dois. Dou duas laçadas na agulha de novo e faço o terceiro. Três. Aí, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou retornar aqui no ponto alto, vou passar por dentro dessas duas alcinhas aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Aí, vou dar duas laçadas na agulha, vou vir aqui dentro da minha alcinha maior e vou fazer três pontos altos duplos de novo. Um. Dois. Três. Aí, faço de novo três correntinhas. Retorno aqui no ponto alto, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Do duas laçadas na agulha, venho aqui e vou fazer mais três pontos altos duplos. Um. Duas laçadas. Ó. Dois. E três. Faço três correntinhas. Retorno aqui, ó, passo por dentro desses dois fiozinhos aqui e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos duplos. Um. Dois. E três. Ó, vai ficar assim o nosso pontinho, daí. Aí, eu vou fazer duas correntinhas, vou pular pro meu V aqui, ó, pro centro do V, faço um ponto baixo e vou fazer o que eu fiz aqui no início, tá? Vou fazer as três correntinhas, uma, duas, três e mais um ponto baixo. Daí, fica, tipo, um picôzinho, só que aberto. Aí, faço duas correntinhas de novo, laço duas vezes a linha na agulha, pulo pra essa alcinha maior e repito o que eu fiz no motivo anterior, tá? Faço os três pontos altos duplos, dou duas laçadas na agulha, né? Faço o picô, vou fazer exatamente igual ao que eu fiz aqui, tá? E a gente segue fazendo assim no decorrer da carreira e quando chegar no finalzinho vai terminar com esse pontinho sobre o V, tá? Sempre nessa argolinha maior a gente vai fazer esse ponto e sobre o V esse pontinho aqui. Então, pessoal, o modelinho de barrado de hoje era esse, eu espero que tu tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!